Música Olá, muito bem vindos ao meu canal Hoje a gente vai fazer um pudim, pensa num pudim gostoso É esse que nós vamos fazer hoje juntos, tá bom? Então te convido, vem comigo! Esse é um pudim de coco, né? Conforme você leu no título da receita, é um pudim de coco Nós vamos começar pela calda de caramelo Lembrando que na descrição do vídeo está toda a quantidade para você da receita Tudo que eu estou usando tem lá tudo pesadinho para você, tá? É uma satinha bem pequenininha que tem no título Você clica lá, ela abre e traz toda a quantidade da receita Aqui eu vou colocar o açúcar Ok? E vou deixar ele dourar Eu dei uma peneiradinha no açúcar para tirar aqueles luminhos Para que ele fique, dê o resultado final e melhor na calda, tá? Aqui eu vou deixar ela caramelizando um pouquinho Enquanto a gente bate nosso pudim e volta Vai e volta Aqui tá, Carol? Hoje a gente vai ficar para lá e para cá na bancada e no fogão, tá? Tá bom Vamos deixar ele aqui Aqui a gente vai colocar quatro ovos Você vê que é muito rápido essa receita Eu vou olhando também o meu açúcar e fazendo Aqui eu vou colocar farinha Leite de coco Acidá bem o leite de coco Leite de coco Leite condensado Leite condensado Dando uma olhadinha lá No açúcar O leite Opa, opa, Carol O leite E o coco ralado, tá bom? Abrindo aqui Para colocar tudo aqui certinho, ó E a gente vai bater por três minutos, tá? Enquanto bate a gente termina a nossa calda Aqui meu açúcar ele já tá dourado E agora eu venho com um pouco com a minha água quente, tá? Vai subir fumaça mesmo assim A água vai ter que ser quente Eu vou passar E sem derrubar A sua tampa dentro E aí você faz o seguinte Deixa Tá quente Deixa ela ferver Até que todos os gruminhos aqui do açúcar De sopa, tá? Essa é uma das formas mais fáceis de se fazer uma calda O pro pudim, tá? O pudim, tá? Lembrando que eu vou colocar agora na minha assadeira Certo? O pudim Que eu já terminei de bater a massa dele lá Vou colocar essa calda no fundo Eu não gosto de colocar De fazer, derreter o açúcar na assadeira Que eu vou fazer o pudim Raramente eu faço isso, tá bom? Eu gosto sempre de Manter a assadeira Fazer separado a calda que vai Na minha assadeira, tá? Eu vou pegar a assadeira Aqui, olha Eu tenho Ela tem aqui, olha Dezoito centímetros De aro Tá? Por oito de altura Aí como que eu vou saber Se uma massa de pudim Serve pra minha assadeira O tamanho da minha assadeira Eu vou te dar lá Todos os ingredientes Por medida Por peso Você soma Certo? Essa massa aqui Dá mais ou menos um litro Então você vai pegar Dependentamente dos seus ovos Também Dos ovos que você vai usar Você vai pegar Pedir um litro de água E ver se cabe na sua assadeira Que é a massa de cipudim Tá bom? Você vai ver daqui a pouco Então a gente tá chegando A nossa calda Deixa aqui ela ferver Aqui minha calda tá boa Eu vou colocar na minha assadeira Mas pra eu colocar na assadeira Essa assadeira Eu tenho que dar uma aquecida nela Porque a calda tá quente A assadeira tá fria Ela leva aquele choque Endurece muito rápido Então eu quero dar uma aquecida De leve Nessa assadeira Tá bom? Então agora a minha assadeira quente A minha calda também pronta Eu venho E coloco aqui Olha Tá? Esse é o ponto da minha calda E também não esquece De aqui do lado Olha Você Subir um pouco essa calda Tá? Só que a hora que você for Virar seu pudim Não dê problemas, né? E aí a gente vai pegar O pudim, Carol A massa do pudim, tá? Tá bom Olha O fogo tá desligado aqui, tá? Eu só tô deixando aqui Porque ela tá quente Eu coloquei a calda quente Na assadeira Ela tá quente, tá? Deixei aqui pra eu não Ficar manuseando muito Vem e despeja A massa do pudim, olha Tá? Certinho Pra essa medida de assadeira Tá certo? Vai variar um pouquinho Porque dependendo dos ovos Como eu falei Que você vai usar Asas Tem ovos maiores Ovos menores E aí Também vou levar ao forno agora Em banho-maria Pra eu colocar um pudim No banho-maria E essa água do forno Que já tá lá Ela também tem que estar aquecida Pra gente colocar o pudim, tá? Se não, eu coloco água fria também Vai levar um choque E vai E não vai ficar o resultado final Que a gente precisa dessa calda, tá bom? Então a gente vai levar pro forno Meu forno já tá lá aquecido A 180 graus Eu vou assar ele Por 35 a 40 minutos Tá bom? E eu já te mostro Ele prontinho Olha que delícia Que ficou nosso pudim, tá? Eu vou partir pra você ver Uma dica A minha calda Eu, como eu gosto muito de calda No pudim Eu fiz um pouco a mais, tá? De repente Se ficar açúcar naquela Que você assou Tudo mais Você volta A derreter Se ficar na assadeira Você volta a derreter E coloca aqui Mas Coloca nele Quando ele estiver A calda estiver fria, tá? Por quê? Esse pudim Eu levei depois pra gelar Por 3 horas Pra depois desenformar Ele vai tá gelado Se você colocar a calda quente Ele vai rachar Tá bom? Às vezes você vê alguns pudim Que rachou em cima É porque alguém foi colocar mais calda E a calda tava quente E o pudim gelado, tá? É uma dica que dá pra você fazer Aí na sua casa Pra vender E o final É um resultado, né? É um resultado De uma sobremesa melhor Tá bom? Então a gente vai partir E Fica com Deus Até o nosso próximo vídeo E muito obrigada Pelo carinho Pelo respeito Que você tem dispensado, tá? Muito obrigada A cada um de vocês, tá? Um grande beijo E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau